Bom dia a todos os meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, para quem não me conhece, sou a missionária Elisângela Oliveira, amém, que Deus abençoe a sua vida nesta manhã, dia 1º de março, e estou passando aqui nesta manhã para trazer uma palavra para o teu coração, que se encontra no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10 adiante, que diz assim a palavra do Senhor, A armadura de Deus, quanto ao mais sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestade, contra os dominadores deste mundo, Aleluia, tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Até aqui, irmãos. Irmãos, a palavra de Deus diz que nós, como casa espiritual, como servos de Deus, servos de Cristo, que um dia aceitamos a Cristo, Jesus, quando um dia, né, decidimos mudar de vida, a palavra de Deus diz, né, João 8, 32, e conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Que verdade é essa? É a verdade, irmão, que está em Cristo, a única porta que vai nos conduzir à salvação eterna. Nós precisamos, irmãos, analisar a situação que está no mundo atual. Hoje em dia, irmãos, ninguém tem mais amor a ninguém, as pessoas estão amantes de si mesmas, as pessoas estão soberbas, as pessoas estão matando, roubando, se prostituindo, fazendo tudo que não presta. Hoje em dia, você vai pregar o Evangelho, você vai falar do amor de Deus, as pessoas debocham de você, as pessoas não aceitam o Evangelho mais de Cristo, as pessoas estão sofrendo, estão vivendo oprimidas, mas você vai levar o Evangelho e elas não querem, elas não aceitam, elas debocham, elas zombam, elas escarnecem de Deus. E o que que acontece com essa palavra? Nós, casa espiritual, precisamos, irmãos, nos revertir das armaduras de Deus. Por quê? Porque tudo tem se cumprido sobre a terra. Os dias são maus, irmãos. Os dias, a cada dia que passa, está ficando estreito na terra. O negócio está ficando estreito na terra, irmãos. Nós não podemos mais olhar para trás. Nós não podemos mais olhar, irmão, para a direita e nem para a esquerda. Nós temos que tomar a nossa cruz e seguir com Jesus até o fim dos dias que souberemos com Cristo. Ou seja, subiremos com Cristo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia vai dizer que nós, irmãos, servos de Deus, precisamos nos revestir das armaduras de Deus. Por quê? Porque os dias são maus. Eu preciso ter uma estrutura. Você precisa ter uma estrutura espiritual. É necessário nós, irmão, termos uma cobertura, se revertir das armaduras de Deus, com o capacete da salvação, o escudo da fé. A palavra, irmão, que é a Bíblia. Nós precisamos ler Bíblia. Nós precisamos nos revestir da palavra de Deus. Nós precisamos ser cheia do Espírito Santo de Deus, irmãos. Irmãos, hoje em dia as pessoas estão, irmão, fazendo muitos escândalos nos altars. Hoje em dia a gente não sabe mais quem é quem. Hoje em dia muitos, irmão, têm letra. Mas eles não têm os dons do Espírito Santo de Deus. Eles não têm as experiências com o próprio Espírito Santo de Deus. Muitos, irmão, têm letra, têm a sabedoria terrena, têm sabedoria humana. Mas eles não têm, irmãos, aquela convicção, sabe? Aquele poder, aquele revestimento do próprio Espírito Santo, eles não têm. Aí eles matam aqueles pequenininhos na fé que estão iniciando, que são cheios da graça, que são cheios da unção. Quantos teólogos são aí entendidos? É cheio das hermenêuticas? Vocês já ouviram algum discípulo na Bíblia ou o próprio Jesus ser mestre, ser doutor? Não. Ele não foi revestido dessas coisas, irmão, terreno. Ele foi revestido das coisas do alto. Jesus, ele foi o nosso maior exemplo, irmão. Ele foi o maior exemplo. Ele foi tentado. Mateus capítulo 4 vai dizer que ele foi tentado no meio do deserto, no meio do vale. Jesus, ele foi aprovado por Deus. Jesus, ele veio, irmão, como forma humana ali no ventre de uma virgem. E muitos até adoram a Maria por conta que Deus ali permitiu ela gerar Jesus. E Maria não é digna de ser adorada. Ela foi uma escolhida. Ela foi privilegiada para carregar o Filho de Deus, por permissão de Deus, para que ele viesse ao mundo. Jesus, ele sofreu muito, irmãos. Se você for parar para analisar a Bíblia, se você for parar para analisar o sofrimento de Cristo, o sofrimento dos profetas antigos ali no passado, eles derramavam sangue. Hoje em dia os crentes dizem que sofrem. Ah, estou sofrendo, estou padecendo. Estou passando necessidade, estou passando isso, estou passando aquilo. Você nem chegou nem um terço de passar pelo sofrimento, pelos vales, os desprezo, as calúnia, porque os cristãos de hoje em dia sofrem calúnia, eles sofrem perseguição, eles sofrem afronta, eles sofrem desprezo. Mas Jesus, ele é conosco. É por isso que nós temos que se revertir das armaduras de Deus, dia por dia. Porque as forças de Satanás são organizadas. A Bíblia vai nos dizer que os demônios, principado e potestade, eles não querem perder. Eles querem tirar o foco, eles querem, irmãos, nos entristecer. O diabo, ele vai usar pessoas para te atacar. O diabo, ele vai usar pessoas para colocar pessoas contra você. O inimigo, irmãos, ele vai tentar te barrar. Ele vai tentar impedir o chamado que Deus colocou no teu coração, na tua vida. E é necessário, nessa manhã, nós nos revertir das armaduras de Deus. Abrir jejum, abrir campanha, abrir propósito com Deus. Tem muitos crentes que não têm mais força. Tem pessoas que estão 30 anos dentro da igreja, eles não estão tendo mais força. Eles não têm mais nem cabeça para estar ali cultuando mais. E hoje em dia, irmãos, a gente está dentro das igrejas e está pregando para o próprio povo que já é crente. E muitos estão ali dentro, já conhecem a palavra. Muitos dos pastores, hoje em dia, não querem nem que os membros saiam para evangelizar. Que os membros saiam para pregar lá fora. Graças a Deus, lá na minha congregação, não é assim. Eles deixam, eu mesmo estou aqui em Goiânia, né? Mas eles sabem que eu estou aqui, graças a Deus, fazendo a obra do Senhor aqui neste lugar. E não é fácil. A gente que prega a libertação, a gente que prega a palavra, a gente que prega contra o pecado, a gente é atacado, a gente é criticado. Olha, quando você sobe no altar que você vai falar do amor de Deus, que você vai pregar contra o esmalte, contra a maquiagem, você vai pregar contra o salto alto. Eu não vou mentir para vocês, irmãos. Eu, teve um determinado tempo da minha vida aí, que eu não vigiei. Fui, fiz selagem, pintei as unhas. Mas o próprio Espírito Santo de Deus, ele me incomodou. Você não vai fazer isso, minha zé, porque eu não quero você desse jeito. E a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, ele alcança misericórdia. Então, irmão, quando há vida, há esperança. Se você errou, se você pecou contra o Espírito Santo de Deus, peça perdão. Faça uma nova aliança com o Pai. Se revista das armaduras de Deus. Busque direção do Espírito Santo de Deus, para você não ser enganado, para você não ser confundido nos dias de hoje, irmão. Quantas pessoas, irmão, estão rodopiando, sapateando, falando em mistério, entre aspas, cheio do poder de Deus, né? Diz que é cheio do poder de Deus. Aí você vai analisar a vida do camarada. Ele não é nada daquilo que ele está falando. Quantas pessoas, irmão, sobem no altar e diz assim, Ah, eu estou com um mês em cima do monte. Eu estou já há tanto tempo em cima do monte, buscando o poder. Aí ele já chega no altar querendo ser. Se achando o bam, bam, bam. Se achando super espiritual. E Deus está longe desse. Deus gosta dos pequenininhos. Deus gosta dos humildes, que não mede esforço, não mede dificuldade. Não cobra. Quantas pessoas, irmãos, estão aí pagando esses falsos profetas. Que cobra para pregar. Que cobra para louvar. Mas cada um desses vai ter o acerto de conta diante do tribunal de Cristo naquele grande dia. Irmãos, não tem coisa mais prazerosa na vida da gente do que a gente ir de cidade em cidade, sendo o exemplo de Jesus. Fazer como Jesus fez. Jesus, ele não queria ser visto, não. Jesus, ele curava uma pessoa aqui, mas ele mesmo dizia para a pessoa, ó, se mantém em silêncio. Não é necessário que as pessoas saibam. Basta o Pai saber, você recebeu o seu milagre, você recebeu a sua cura, vigia e vá em paz e não peca mais. Jesus, ele era dessa forma, ele agia dessa forma. Hoje não, você vai entregar uma cesta básica para a pessoa, a pessoa recebe. Hoje em dia as pessoas estão entregando cesta básica, estão entregando uma benção para alguém. Aí ele já pega o celular, já faz uma foto. Estou aqui, fazendo a obra de Deus. Estou aqui entregando aqui, ó, uma cesta aqui, ó, para fulano de tal. Estou aqui, ó. Gente, Deus não está preocupado com isso, não. Seja espiritual. Olha, quem é espiritual, ele não dá trabalho para ninguém. Quem é espiritual, ele é diferente, ele é diferenciado. Você já viu uma árvore que ela não dá fruto? Ela se é apedrejada? Toda árvore, quando ela dá fruto, ela é apedrejada, ela é chicoteada, ela é caluniada, ela é desprezada. Porque tudo isso eu passo. E eu louvo a Deus, por quê? Porque o céu me reconhece. Eu agradando a Deus, irmão, eu não estou nem aí para a vida de ninguém que quer me julgar, que quer me criticar, que fala mal de mim, fala mal do meu esposo. Coitado, gente, o Isaías não abre a boca dele para nada. O Isaías, ele prega a palavra com mansidão, com amor, com domínio próprio. E as pessoas entendem a pregação que ele está trazendo para o culto. As pessoas entendem o que ele quer passar para a igreja. Mas só que o problema hoje em dia é que as pessoas estão no culto. E a pessoa está ali no altar pregando o ensino. E as pessoas estão cochilando no banco. As pessoas estão ali, ó. Ah, tomara que acabe logo. Ah, mas esse irmão prega ruim. Ah, mas esse irmão prega mansinho. Eu queria que viesse um pregador de fogo. Um pregador de renome. Irmãos, quantas pessoas, irmãos, estão dentro das igrejas. E eles não dão valor para as pessoas que estão dentro do ambiente, para os seus próprios irmãos em Cristo Jesus ali dentro. Eles não dão valor. Eles dão valor mais para uma pessoa que vem de fora, um pregador de fora, que às vezes pode estar, sabe como? Se prostituindo, está no terceiro, no quarto, no quinto casamento. Entendeu? É raparigueiro. Faz coisa errada. Peca contra Deus. Bebe escondido. Se prostitui. Faz coisa errada. Vive no engano. E ainda se deixa ser usado por Satanás. Aí ele só vive no mover. No mover que não é o Espírito Santo de Deus. Aí ele está enganando a muitos. E o povo parece que gosta de ser enganado. O povo atual, irmão, eles querem movimento. Eles não querem mais Bíblia. Eles não querem mais palavra. E é necessário se revestir das armaduras de Deus. Buscar o discernimento de espírito, igreja. Para você não ser enganado. Para você não ser confundido. Porque o diabo, ele está aí. Ele veio para matar. Ele veio para roubar. E ele veio para destruir. E é necessário, eu e você, estar na fiação do céu. Estar ligado com Deus. A todo instante. Em espírito e em verdade, irmão. Porque a Bíblia diz que até os eleitos, que somos nós. Os remanescentes. Seríamos enganados. Se nós não vigiar. Então é necessário, nessa manhã, eu e você ter a vigilância. Irmãos, é tão triste quando nós somos caluniados. É tão triste quando nós é perseguidos. Até mesmo pela nossa família. Irmãos, eu estou aqui neste lugar. Mas às vezes a própria família é mal da gente. A própria família fala mal. O que é que ela quer lá naquele lugar pregando para o povo? Virou agora, foi fanática. Agora vive é viajando. Quer ser a tal zona. Não sabe nem o sofrimento que a gente está passando. Não sabe nem o que a gente passa. Na presença de Deus. Aí julga a gente, critica a gente. E ainda não querem nada com Deus. Eles não querem nada com Deus. Eles querem a bênção. Mas obedecer e estar dentro do centro da vontade de Deus, eles não querem não. Aí eles julgam, apontam, criticam. O que foi que aconteceu com Jesus? Jesus não foi recebido nem no meio da casa dele. Jesus não foi recebido nem no meio da parentela dele, irmãos. Conosco também não vai ser diferente não, igreja. Conosco nós vamos passar todas as aflições. A própria palavra de Deus diz, no mundo vocês vão ter aflição. Mas tem de bom ânimo, porque eu, o Senhor, venci. Vós também vencereis. Vocês também vão vencer. Se vocês estiverem ligados em mim. E ligados no Pai. Então é necessário nós estarmos, irmão, ali cessado na rocha. Com o nosso baldrame. O que é o baldrame? É o início de uma casa. É a estrutura de uma casa. É necessário você ter o seu baldrame ali cessado, firme, na rocha. Porque quem está firme na rocha, ele aguenta a pancada. O que é pancada? Ele aguenta a pressão. Ele aguenta as dificuldades. Ele aguenta passar pelos vales, pelos desertos, pelas tribulações. Quanta angústia. Quantas lágrimas tem dia que eu derramo diante de Deus. Pelos meus familiares. Porque enquanto a gente está fazendo a obra, às vezes eles estão criticando a gente. É por isso que às vezes Deus não muda a vida de tais pessoas. Porque em vez de me apoiar, em vez de ajudar a gente, critica. Pensa que abrir canal, pensa que abrir rede social é fácil. Ah, vou abrir aqui, vou postar minha vida, vou postar aqui as coisas da palavra de Deus. Eu vou ser bem vista. Não, você vai ser a chicoteada. Você vai aguentar coisa, irmão. Não pensa que a pessoa, ah, vou abrir um canal. Você tem que estar preparado para tudo. As pessoas vão te julgar. As pessoas vão te apontar. As pessoas vão se levantar contra você. Porque se levantaram contra Jesus. Que dirá nós, igreja? Que dirá nós que nós é pó, nós é cinza. Somos carentes da misericórdia de Deus. Então, o que eu quero dizer para você nessa manhã? Se revista das armaduras de Deus. Para que você, dia por dia, venha estar firme. Inabaláveis na rocha. Não deixa nada te derrubar. Não deixa nada tirar o foco, o brilho de Cristo e você. Irmão, nós temos que brilhar mesmo. Tem gente que tem inveja de nós. Que tem raiva do nosso chamado. E nós temos que brilhar mesmo. A Bíblia diz, seja sal. Seja luz. O sal, irmão. Quando ele bate dentro da ferida, ele não arde? Pois é. Nós estamos na verdade. Nós é sal. Quando nós vamos estar pregando ali contra o pecado. Vai doer na ferida do povo. Por quê? Porque ele não quer abandonar o pecado. Ele não quer abandonar o erro. Eles preferem tomar a sua cervejinha. Eles preferem estar nas carnalidades. Ele diz que tem Deus no coração. Muitos até do nosso dizem assim. Ah, eu não preciso estar dentro de igreja. Eu já tenho Deus no meu coração. Ah, eu vou morrer católico. Mas a pessoa não abandona a prostituição. A pessoa não abandona o vício. A pessoa não abandona o linguajar. Os falatórios errados. As práticas mundanas. A pessoa não abandona. Aí diz que serve a Deus. E nós que seguem a Bíblia à risca. Nós que seguem a palavra de Deus. Nós que pregamos o evangelho verdadeiro. Um evangelho que não massageia o ego de ninguém. Nós somos atacados. E o que acontece? Nós temos que estar preparados para esse dia. Todos os dias os crentes vivem dias mais. Por quê? Porque nós nunca vamos ser reconhecidos. Não que nós queremos ser reconhecidos. Eu quero ser reconhecida pelo Senhor Jesus. Eu quero ser reconhecida pelo Pai que está no céu me contemplando, irmãos. Não adianta, irmãos, eu estar na presença de Deus e viver um evangelho de engano. Um evangelho de mentira. Não adianta. Olha, irmão, teve um dia que eu estava mal, mal, mal mesmo. Tanta levante, tanta calúnia, tanta fúria. Sem apoio de ninguém. Que eu nunca tive uma ruisaia. Aí comecei a me sentir feia. Comecei a me sentir... O inimigo trabalhou, trabalhou, trabalhou. Aí não pinta as tuas unhas. Não faz telagem. Não faz isso. Não faz aquilo. Não tem nada a ver. E se a pessoa não vigiar, a pessoa cai, irmãos. Mas a Bíblia diz que quando nós caímos, quando nós entristecemos o Espírito Santo de Deus, o Pai, Ele perdoa. E nós alcançamos misericórdia da parte dEle quando nós não cometemos mais. Então quem somos nós para julgar ninguém? Nós não julgamos ninguém. Nós não apontamos o erro de ninguém. Nós pregamos o Evangelho que liberta. Que a pessoa vai ser liberta. Que a pessoa vai ser transformada pelo poder da palavra. Quantas pessoas hoje em dia não pregam mais, irmãos? A sã doutrina. As escrituras de Deus. O povo, eles estão oprimidos. Quantos crentes com depressão. Quantos crentes, irmão, que estão vivendo uma vida aí de qualquer jeito, de qualquer forma. Estão aí dentro da igreja, mas estão sendo perseguidos. Aí bate a tristeza. Bate a ansiedade. Bate o desespero. Bate o desânimo. Aí desiste. Aí vai para a igreja por ir. Para cumprir tabela. Para mostrar para o pastor que ele está ali dentro do culto. Mas o coração dele já está longe. Faz tempo de Deus. E Deus não quer que você fique assim. Deus quer que você se levante. Faça o ídice de Cristo. Deus te chamou. Para com esse negócio de querer ser visto dentro de igreja. Dentro de ministério, que isso nunca vai acontecer com a gente, não. Vá para os hospitais. Vá para as cadeiras. Vá para as traças. Vá para a rua. Pega uma caixa de som. Compre um microfone. Vai levar o evangelho. Vai entregar panfleto na rua. Jesus, ele quer isso de nós. Porque hoje em dia nós estamos pregando para os crentes dentro das igrejas. E eles não estão nem aí. Nós lemos a Bíblia. Sobemos no altar da nossa congregação. Pregamos para os próprios crentes. Que às vezes não quer nada com Deus. E não muda de vida. Aí está lá. Ouve a gente. A gente ouve eles. Aí fica aquela vida de rotina. E Deus, ele chamou nós, irmão. Para percorrer o mundo inteiro. A Bíblia diz, né? Ide por todo mundo. Levai o meu evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo. Aquele que não crê será condenado. Ou seja, irmãos. E conhecereis a verdade. A verdade vos libertará. A verdade nós vamos só encontrar em Jesus. Nós vamos encontrar a verdade, irmão. Só em Jesus. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. A Bíblia diz que ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Louvado seja Deus. É necessário nós se revertir nessa manhã. Faça uma campanha no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10 adiante. Quais os frutos que você tem dado, irmão, dentro da sua congregação? Será que é fruto de ter a língua grande e de falar do seu irmão? Será que é fruto da fofoca? Será que é o fruto da inveja? Irmão, leia a Bíblia. Quantas pessoas dizem que tem Bíblia, mas eles não vivem a Bíblia? Quantas pessoas defamam seu irmão? Acaba com a imagem do seu irmão? Se levanta contra o chamado do irmão? Ele não está na Bíblia, irmão. Ele está na carne. E a Bíblia diz que quando a pessoa está na carne, ele não está agradando a Deus. Rouvado seja Deus. Meu cabelo está assim, irmão, mas ele não está cortado, não, viu? Porque eu lavei e ele fica assim, bem macinho. Então, revestir-vos das armaduras de Deus, para que possais resistir no dia mau. Os dias são maus, irmãos. Os dias estão se findando a cada dia. Os dias estão se findando na terra a cada dia. É necessário a igreja se levantar e marchar na terra. É necessário nós se levantar, irmãos. E principalmente contra esse esforço profeta. Irmãos, hoje em dia tem muita tarde da bênção, tarde de libertação, tarde de adoração, tarde de milagre. Deus não está mais nem nesses ambientes. Não que Deus não esteja. Deus, Ele está. Aonde está tendo obediência? Aonde está tendo santidade? Aonde está tendo ali a reverência? Aonde estão ali em obediência? Deus, Ele está ali, Ele está. Mas hoje em dia, irmão, tem tanta gente que não tem nem o dom de visão. Não tem o dom, roubado seja Deus, de profecia. Mas Ele esquece de intitular profeta. Ele já chega na igreja dizendo que está vendo é anjo. Aí eu passei tantos dias no monte, estou aqui cheio do poder, estou aqui cheio da graça. Vim aqui te entregar aqui a chave do carro, a chave da casa. Só pregam prosperidade. Ele não prega contra o pecado. Ele não prega, irmão, para a libertação. Ele não prega ali um culto mesmo avivado para ver as vidas das pessoas ser alcançadas. Não, roubado seja Deus. Então, irmãos, o que eu quero dizer para você nessa manhã? A nossa luta não é contra o sangue nem a carne. Se estão te caluniando, se estão te machucando, se estão te desprezando, se levanta. Ah, eu vou morrer, eu vou parar por causa disso. Irmão, você está agradando ao céu. Você está agradando ao céu, igreja. Quando o mundo, irmão, estiver te aplaudindo, tem alguma coisa de errado. Mas quando o mundo estiver te odiando, você está agradando a Deus, porque você está dentro do centro da vontade dele, igreja. Então, se levanta em nome de Jesus, vá fazer a obra. Vá para os hospitais, pega a Bíblia, medita na Bíblia. Pega os versículos da Palavra de Deus e vai lá pregar. Tem pessoas precisando de você. Tem almas dentro de um hospital. Irmão, quando a gente entra dentro de um hospital, você vê nuvens e nuvens de demônios. Só demônios da morte querem levar vidas para o inferno. Esperando ali o último fôlego para poder levar para o inferno. Se levanta, igreja do Senhor. É tempo de norguerriar, marchar na terra. O diabo não vai ficar de braço cruzado para mim e para você, não. Ele vai tentar nos parar. Ele vai tentar barrar a obra com a qual o Senhor te chamou. Levanta a cabeça. Vá fazer a obra de Deus a tempo e fora de tempo. Quem quiser falar, que fale. Quantos profetas aqui no YouTube que vivem a doutrina, que pregam a verdade, não são atacados? Comigo não vai ser diferente. Entendeu? E nem com você. Jesus, ele foi atacado, irmão. Imagina nós. Jesus, ele recebeu uma coroa de espinho. Ah, tu não é o mestre? Tu não é o filho de Deus? Está aqui a tua coroa. Enfim, cara ali a coroa na cabeça de Jesus, que o sangue desceu. Chicotearam Jesus. Ah, tu não está com sede? Pô, bebe aqui o vinagre. Empurraram ali o vinagre na boca de Jesus. Imagina com nós, irmão. Os profetas de antigamente, o que foi que fizeram com os profetas, irmão? Aquele povo ali derramava, era sangue. Em praça pública, no meio de todo mundo. Aí você hoje vai se entristecer, porque uma irmã está falando de você? Porque um irmão está falando de você? Agrade o céu, irmão. Você agradando o céu. Amém. O céu te conhecendo. Amém. Irmão, uma pessoa que me defama. Uma pessoa que fala mal da minha vida. Aí ela está lá no altar pregando. Ela está na carne. Sinto muito. Aí eu vou debater. Você vai debater? Jamais. Jamais. Eu deixo Jesus justificar. Nada melhor do que o tempo, irmão, para mostrar quem é quem. Nada melhor do que o tempo. Ah, irmã Elisângela, você ficou sabendo que a irmã está falando assim, assim de você. Irmã Elisângela, você está sabendo que o irmão está falando acolá, assim, assim de você. Eu digo glória a Deus. Eu louvo a Deus por isso. Estou sendo vista, né? Eita, Jesus. Eu te amo, Jesus. E pronto. Antigamente eu chorava. Hoje. Eu digo, pai, obrigada, pai. Eu estou te agradando. Irmão, isso é inveja. É inveja. A pessoa vê tu prosperando. A pessoa vê tu indo a viagens. A pessoa vê tu plantando. Vê tu colhendo. Aí tu acha que ele vai ficar alegre? Ninguém quer ver o ministério do irmão ser alavancado hoje em dia, mas não. Ninguém quer ver mais o irmão crescer na obra, irmãos. Hoje em dia, dentro das igrejas, o que está acontecendo é muita inveja. É muito elevante. Entendeu? É muita fúria de Satanás. Os próprios crentes emprestam a boca para o diabo. Para o diabo usar, para defamar seu irmão. Eles estão lá no livro de Gálatas? Nos frutos do Espírito? Eles não estão. Sinto muito. Os frutos do Espírito é paz, é amor, é mansidão, é longaminidade, é temperança, é domínio próprio. E os frutos da carne? É inveja. É tudo que não presta. Aí a pessoa está lá. Acabando com o irmãozinho, acabando com você. Aí você vai parar, mas é nunca no Brasil. Amém? Então levanta a cabeça, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Fica com essa palavra, em nome de Jesus. E outra coisa. As agressões do inimigo são variadas, viu? As agressões de Satanás são muitas. Ele usa pessoas. Ele vai usar sua família. Ele vai usar irmãos dentro de igreja. Ele vai lhe atacar de todas as formas. Mas tem um que nos defende, que é o nosso Deus. Amém? Que Deus possa estar abençoando a sua vida nesta manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Que Deus abençoe. Medita aqui nesta palavra, no livro de Efésios, capítulo 6, do versículo 10 adiante. A armadura de Deus. Todo cristão precisa ter a armadura de Deus. Amém? Porque a nossa luta, diz aqui, não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principais, potestades e dominadores deste mundo tenebroso. E contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Versículo 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Agora eu pergunto para você, qual é o dia mau que você está passando agora, nesse momento? Qual é o dia mau que você está enfrentando, que você não está tendo mais ânimo? Você não está tendo mais força? Qual é o dia mau? Eu quero te dizer, essa peleja, você não vai pelejar sozinho. Jesus, ele está contigo. Deus, ele está contigo para marchar com você. Deus, ele está contigo, irmãos, para guerrear, para pelejar nesta peleja. Que vós não tereis que pelejar. É o Senhor que vai pelejar por você. Só obedeça. Só fica firme na dispensação do Senhor Jesus. Porque ele vai cuidar de tudo para ti. De tudo, de tudo. Amém? Que Deus abençoe. Fica com esta palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Formiga que mordeu. Que Deus abençoe. A paz a todos.